E aí, vamos lá! Bom dia, Urubici! E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje a gente vai sair de Urubici para Curitiba. E a gente arrumando as coisas aí. E aí, Seco? Certo. Quase tudo pronto já. Aniversário do Seco aqui. Então parabéns para ele aqui, viu? É! E tá aqui com a gente hoje, tá vendo? Vamos embora. Tamo arrumando aqui as coisas. Já estão tudo aqui. A gente vai ter que empacotar bem. Porque hoje dá uma olhadinha aqui na nossa janela. Como é que a gente vai pegar? Olha pra isso aí. Chuva. 11 graus. 8h50 da manhã. Não dá pra sair muito cedo porque tava pior ainda. Então vamos lá. Vamos encarar nesse dia hoje frio. Aqui na estrada. Como é? A gente vai usar o quê? Capa de chuva aí. Capa de chuva. A minha já tá aqui também. A minha já tá separada. Aonde mesmo? Cadê minha capa? Tá aqui. Tá aqui minha capa aqui. Então já vou deixar aqui também já separada. O esquema que hoje... A capa de chuva vai servir pra proteger da chuva, mas pra proteger do vento também. Porque já passou um pouquinho de frio. E eu só tô com receio ainda das minhas mãos, porque meu amigo, o negócio aqui tá pesado, viu? A sorte, como eu já tô falando sempre em todos os vídeos, que a bolha dessa área protege bastante ali do vento, mas a mão não tem proteção. Beleza? Então acompanha aí. A gente vai tomar um café da manhã aqui rapidinho. E já sai. Pronto, depois eu tô equipado. Tô com a jaqueta por baixo da capa, exatamente pra não molhar a jaqueta. Porque o que acontece? Hoje a gente vai pegar um trecho de chuva, mas amanhã a jaqueta não estaria seca. Então a gente tem que colocar por cima de tudo a capa. Então essa minha, como é um macacão, ela não deixa entrar água. E uma coisa interessante, que é uma dica, tá? Mantenha a tua carteira fora do conjunto. O que acontece? Às vezes você dá com a capa, botei ela no bolso da calça e na hora do posto. Qual é o que você vai fazer pra pagar? Então você vai ter que abrir toda a tua capa pra poder tirar a carteira. Então normalmente você deixa ela fora. No caso da minha capa, ela tem um bolso impermeável também. Então eu consigo pegar meu documento, carteira e deixar aqui. Mas quase aconteceu de eu acabar deixando ela dentro dessa jaqueta. Então eu teria que tirar essa jaqueta molhada, abrir essa e pegar. Então algumas capas têm acesso pra guardar a carteira no bolso impermeável. Isso é bem legal. Essa é a capa da Gigi, não é isso? Da Gigi, é uma capa bem boa. E tem um detalhe também que muita gente não se liga nessas capas que são de conjunto duplo, que é diferente do teu, que é esse detalhe aqui, ó. Ela preta, tá vendo aqui? Sim, sim, tô vendo. Pra que o casaco não levante, né? O casaco não levante tem que montar. Então muitas vezes a pessoa vê que tem um botãozinho na jaqueta. E não utiliza, né? E tem um negócio na calça e não sabe o que é. E no meu caso eu tô colocando a carteira dentro desse saque de tanque aqui, ó. Porque o que acontece? Eu vou vedar ele e ele vai exatamente naquele ganchinho da SH. Então ele vai aqui presinho, é um acesso fácil que eu tenho, não molha, é impermeável. E eu não preciso estar abrindo a minha capa pra poder pegar. Tranquilamente ter acesso a tudo que tu precisa, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer também é, minha luva, ela não é uma luva impermeável. A do sego também não. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que parar numa farmácia e comprar uma luva cirúrgica. Por quê? Porque a nossa mão não vai ficar molhada. É, mão molhada não vai ficar molhada, ainda mais no frio, né? Exato. A gente vai sentir um pouco de frio, mas a gente vai manter a mão seca. Isso são alguns detalhes que você vai aprendendo durante o uso, durante a viagem. A viagem. Então essas dicas são legais, exatamente pra você pôr em prática aí, ó. Luva cirúrgica, que você já leva agora na próxima viagem. Sim, já leva pra ele ficar azia. Eu peguei a minha na mão. Mas eu não vou esquecer, né? Não vai precisar, né? Ah, porque ele é assim, ó, mais um negocinho pra levar. Apesar de ser pequeno, mais um negocinho pra levar, devia ter trazido. E arrependi. Mas vamos embora. Vamos lá. Agora, hoje a gente vai sair aqui de Urubici pra Curitiba. Mas seco vai ficar na metade do caminho, porque ele vai ficar em Itajaí. Já tô de estilo pinguim aqui. Já que eu tenho aquela chama bem a atenção por conta do verde florescente. Tem reflexivo também. Uma outra coisa também, a gente hoje tá saindo um pouco mais tarde. Por quê? A gente acordou, tava chovendo bastante aqui. Então a gente preferiu. Tudo bem. Consequentemente, a gente vai ter que chegar um pouco mais tarde em Curitiba. Provavelmente é à noite. Mas não adiantava também sair com o frio que tava de manhã. Tava muito pior. Era pior. Mas era uma chuva torrencial. Pior, é. Muito volume de água caindo, né? E aqui a gente tem a Serra do Panelaço, hein? A Serra do Panelaço que a gente vai pegar agora vai pegar 282 pra ir caindo no litoral. Que dizem que é bem perigosa. Então a gente tem que ir com a tensão redobrada. A gente vai com a velocidade menor pra fazer esse trecho com cuidado. É. Então saindo aqui, a gente veio da Serra do Rio do Rastro e vai seguir pra pegar 282 pra voltar pro litoral. Esse pedaço ali tem que prestar bastante atenção. Beleza? Vamos embora. Acompanha aí. O Tom também já tá aqui pronto. E aí? Já tá todo equipado também. Caralho aí, pessoal. Vamos pra estrada. A gente tem chuva. Aqui não tem tempo ruim. Vamos lá. Né? Olha. Eu sou o Macatexto. Agora a gente vai na moto. Vamos que vamos. E o rosto aqui é muito legal. A parte da fogueirinha onde a gente fez a live ontem. E o clima tá bem frio. Vamos pegar a estrada aqui. As motos ficaram aqui guardadas. Vou agora aqui arrumar a motoca. E a gente já parte pra estrada. E vamos lá. A chuva deu uma aliviadinha. E agora a gente vai poder sair aqui de Urubici. Tudo pronto nas motos. Como tá chovendo, não vai dar pra colocar o microfone. Então eu vou tentando falar com vocês e a gente vê o que dá pra fazer aqui com esse áudio. Tá bem frio. E a gente vai... Peraí, peraí, peraí. Oh, oh. Deixando aqui o Grimpa Hostel. E vamos lá. Você me acompanha hoje até Curitiba. Provavelmente a gente vai chegar em Curitiba à noite. Mas é isso, né? Viagem de moto é imprevisível. E ó pra ali como tá, meu amigo. Pense. Tudo nevoeiro. A gente provavelmente vai pegar nevoeiro na estrada também. Agora a gente vai passar numa farmácia pra comprar uma luva pra colocar aqui antes que a mão fique encharcada. Fecha ou não? Não, pode não. Pode deixar assim. Que a gente vai pegar ali agora. Obrigado. Vai usar já. Se não é não fecha. Passa aqui, por favor. Débito. Vai querer, Tom. Você comprou vários? Comprei. 50 centavos. Comprei logo 10. Eu vou colocar uma dentro da outra. Segura aí. Segura aí, Tom, pra mim. Eu vou botar entre uma e outra, sabe? Não é uma pai, tá? Eu vou botar entre uma e outra. Vamos sair agora aqui de Urubici. Bastante chuva. O frio tá bem intenso. A gente saiu, tava abaixo dos 10 graus. Coloquei a luva cirúrgica aqui pra poder, pelo menos, não molhar a luva por baixo. Mas o frio tá muito grande nas mãos. A bolha aqui tá protegendo bastante. Então, não tô sentindo frio no corpo. Mas a mão, meu amigo, tá sofrível, viu? Então, vamos embora, né? Vamos viajar de moto. Trechozinho aqui de Urubici até Curitiba. Em torno de 650 quilômetros aí. Provavelmente, a gente vai chegar à noite. É bem tarde. São 11 e 16 da manhã. E agora a gente vai pegar uma serra que é bem perigosa. Então, a gente vai com bem cautela aqui, tá bom? Então, me acompanha esse trecho hoje aqui na viagem pra Serra do Rio do Rastro. E a gente já começando nosso retorno pra capital paulista. E agora a gente pega um trecho aqui com bastante neblina. A visibilidade diminui bastante aqui. E aí a gente tem que ir com bastante cautela. É, falaram que aqui também tem muita força de óleo. Então, a gente tem que ficar com cuidado. Mantendo aqui uma velocidade abaixo de 100. A gente tá em 180. Pra poder, em qualquer coisa, a gente ter a possibilidade de conseguir desviar, tá? E essa parte aqui, às vezes, fica com gelo na pista. Tanto que tem placa já indicando a possibilidade de ter gelo na pista. Hoje não é a época ainda, mas pra você ver como aqui fica frio. E tá frio demais hoje, só não tá congeada. Olha aí que coisa linda. E a gente passou num trecho ali onde tinha várias pedras desmoronadas sobre a pista. Provavelmente não ia ter caído hoje. Porque tava bem recente, parecendo ser bem recente. Então, tem que ter muito cuidado. Imagina uma pista dessa noite com uma pedra daquele tamanho. Ó, tem pedra aqui caída também. Acabou muito de passar, porque não deu pra ver. Então, é, ó. Agora eu tô vendo aqui um rastro de óleo no meio da pista. Então, são áreas onde você tem que ir com muito cuidado. A gente tem que ficar bem devagar, porque não adianta. É melhor que a gente pegue um trecho da BR-101 e aí a gente consiga desenvolver melhor, do que aqui a gente tem que correr e aconteça um acidente. Então, você acaba perdendo muito mais tempo do que se você não manter uma velocidade reduzida. Ó, mais perto aqui, ó. Ó aqui, ó. Isso aí provavelmente caiu hoje. Ela tá exatamente no meio da rua. Então, isso tem muita placa aqui também avisando que a gente tem risco de desmoronamento o tempo todo aqui. E essas dicas, galera, não é pra desincentivar você a fazer, não, tá? Pelo contrário, é pra que você faça da forma mais correta possível. Pra que a tua viagem seja uma maravilha como essa minha tá sendo. Então, por isso que é o objetivo de estar tentando mostrar sempre as coisas que você pode encontrar e os desafios de uma viagem como essa. Paradinha aqui pra limpar a bolha rápida. E agora a gente segue. Tamo já! Com 75 quilômetros da saída de Urubici, até Florianópolis são 160. Então, em Florianópolis a gente abastece. E como a gente veio numa velocidade menor, a autonomia dela aumenta. Então, a gente tá fazendo aqui uma média, deixa eu mostrar aqui, de 25 quilômetros por litro. Que a média tava sendo em torno de 18, 19. Então, aumenta bastante aí a autonomia, já que a gente tá andando em uma velocidade bem mais reduzida, né? Então, vamos lá. Vamos tocar aí até Florianópolis. E a mão eu pensei que ia ficar mais gelada, mas isso aqui deu uma resolvida boa, viu? Então, fica a dica aí. Pelo menos, como a luva não tá molhada, a mão tá segurando. E não tá pegando vento, né? Porque essa luva cirúrgica não deixa passar vento. Então, dá pra ir de boa. Eu pensei que ia ser muito pior. Bom, e outras coisas ruins aqui é esses caminhões, quando tem, a gente pra ultrapassar é bem complicado. Mas a gente fica aqui até conseguir um local seguro pra fazer a ultrapassagem. E agora, ó. Aí o caminhão vai pra terceira faixa. Então, aí a gente consegue fazer uma ultrapassagem de forma segura. Esse é o momento que você tem sempre que esperar aí os carros grandes irem pra terceira faixa. Não adianta a gente ter uma pista como essa, molhada, tentar fazer uma ultrapassagem de forma imprudente. E agora a gente tá chegando aqui já na grande Florianópolis. Muita neblina. O frio aumentou bastante, meu amigo. Tá frio, viu? Olha a neblina. Não sei se vocês conseguem ver. Olha aí. Meu amigo, realmente tá frio, mas vamos simbora. É assim mesmo, meu camarada. Vamos viajar de moto. E agora a gente é aqui em Florianópolis. E o trânsito tá bem intenso aqui na BR-101. Mas a gente vai seguindo. A autonomia da SH melhorou bastante nesse trajeto, já que a gente tá mantendo uma velocidade bem menor do que a gente tava fazendo usualmente. Então, ela já passou bem. Tanto que eu não cheguei nem na reserva e tô com 155 quilômetros aqui. E a gente vai conseguir estender aí pelo menos uns 30, 40 quilômetros para o abastecimento. Então, melhorou bastante aí a autonomia. E a gente mantendo a velocidade entre 90 e 100 quilômetros por hora aí na SH. Passar agora aqui esse trecho de Florianópolis. Na realidade é São José, né? Que a gente não cruzou a ilha. Não cruzou a ponte pra adentrar a ilha. E já... Mas aqui é a região da grande Florianópolis. A gente segue pela 101, sentido Itajaí, onde Secumelo fica. E a gente segue lá pra Curitiba. Estamos chegando aqui no limite do abastecimento. Agora esse tanque fez 205 quilômetros. E a gente tá já no final. Só que o posto já tá logo ali à frente. Então, a gente abastece e já segue. E agora a gente chegou aqui em Tijucas, logo depois de Florianópolis. E já começar a nos despedir aqui do Brother Secumelo. Que já já vai finalizar aí, porque ele vai ficar em Itajaí. Itajaí, aqui do lado. Estamos 60 quilômetros de casa. E foi um prazer rodar com vocês, cara. Cara, foi show aí essa subidazinha pro Rio do Rastro. Barramos aqui em Itajaí, subimos o Rio do Rastro. Pegamos Corvo Branco. Temos um rolê pro Uribici ali por toda a região. Aqui também tá rolando ali o Stories aqui do lado. E foi animal esse rolê com vocês. E Santa Catarina, velho, é muito legal pra andar de moto, viu? Vem umas vezes pra cá. Vale muito a pena. Porque o estado é bonito, as estradas estão boas. Então, cara, só foi felicidade. Sim, se der certo, me avisa que eu tento ir junto. Acompanho o rolê também. Subo a Serra do Rio do Rastro de novo. Mas sem o Rafa, porque o Rafa deixa elas cheias de neblina, tá? Ah, que duve, né? Vamos embora. Tom, e aí? Finalizar agora com esse restinho de chuva até Curitiba. É isso aí. Agora a gente segue viagem, vai até Curitiba. Bom, a gente deixa o seco, porque se o Rafa traz neblina, o seco traz chuva. Sai de Cajair com muita chuva lá da casa dele, mas chega de chuva. Agora só o resto da estrada. Mas é isso aí. Com chuva e com neblina, eu não abro mão desses dois caras aqui. Foi show de bola essa viagem, hein? E vamos lá. Prazer em conhecer o Tom, que eu tinha conhecido. E é isso aí. Tamo juntos, galera. E parabéns pro seco, o aniversário é dele. É, hoje é. Vamos lá. Faça chuva, faça sol. Vamos que vamos. Valeu. Mais ou menos quantos quilômetros pra Curitiba? Eu vou chegar uns 150, 10, 60. Pronto, então aí faltam mais ou menos 250, 260 quilômetros pra Curitiba. A gente vai pegar a Serra à noite, né? Que tu dissesse. Bem, já vai estar, porque como a gente tá no inverno, escurece um pouco mais cedo. Mais cedo. Então vai chegar lá, já vai pra escurecer. Tranquilo. E a gente já pegou um hostelzinho lá. Vamos embora. E amanhã a gente segue pra São Paulo. Ficará mais uns 250 quilômetros aí de chuva, porque lá em Curitiba, pela previsão do tempo, está chovendo agora também. Tanque abastecido. Rodamos até agora 205 quilômetros. E ela tá fazendo uma média de 24,9, 25 quilômetros. Rodando na velocidade ali em torno de 100 quilômetros, 110, que foi o que a gente tá vindo agora. Pode ver que nos períodos anteriores a gente fez uma média de 18, porque tava rodando em torno de 130, 140 quilômetros. Então, consequentemente, ela acabou consumindo mais. E agora chegando aqui no nosso primeiro posto de pedágio. Então a gente vai pegar, parar aqui, fazer o mesmo esquema. Então fica pagando e a gente agiliza. R$1,35 o custo desse pedágio aqui também. R$1,35 o custo desse pedágio aqui também. E aqui a gente vai chegando aqui em Itajaí. E estão tendo obras aí na pista. Provavelmente a gente vai pegar já um trechinho. E Secomelo já vai ficando. E a gente vai continuar aí até Curitiba. Passando por aqui. Entrar aqui nesse meio. Vamos ver a hora que a gente consegue chegar lá em Curitiba, né? O trânsito nessa hora tá bem pesado. Exatamente por conta dessas obras. Que são agora exatamente 3 horas e 54 minutos da tarde. E seca já vai ficando. E a gente cede. Então vamos embora. Bora pra Curitiba agora. A gente só para agora no posto. Mais um abastecimento. E a parada é só em Curitiba. Pra gente não perder tempo e pegar o menor tempo possível à noite. 4h23 da tarde. Olha como tá escuro já, meu amigo. A luminosidade tá indo embora. E a gente vai pro nosso segundo posto de pedágio. E tem mais ainda 140, mais ou menos, quilômetros pra Curitiba. Rapaz, olha a água, hein? Que chuva, hein, velho? Caraca. Meu, a minha bota não tinha entrado água até agora. Agora encharcou dentro. Quanta merda. Hã? Agora não comecei a despedir na água. Não, não. Agora a mão não tá incomodando mais, não. Meu, a gente me fez perto. Ah, sim. Agora o pé tá chato porque tá dentro d'água aquela bota. Aquela água dentro da bota. Só isso. Mas tá de boa. Vamos embora, meu amigo. Tome água aqui na região sul. Oi? No vídeo? Tô falando pro vídeo, pro povo que tá acompanhando e vendo a gente não mais chuva, essa chuvarada. Oi, pessoal. Vocês querem chuva? Vem pra cá. Acho que eu vou fazer uma expedição lá pelo Nordeste pra ver se eu atraio chuva lá pro sertão. Pra ver se... Né, não? É, vai aí. Tem um pouco que eu quase ejo frКА... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha! . . E tome raio, meu amigo. Ali na frente tá agora cada raio pedanado, viu? Não sei como é que tá a visibilidade aí por conta da... ou por conta da molhada mais a molha, mas eu tenho uma visibilidade até razoável. Fazer aqui o último abastecimento e aí a gente já chega até Curitiba. Prontamos a 99km agora de Curitiba, última parada de abastecimento aqui da SH, tranquilo. Agora a gente já tá tomando um Red Bullzinho pra poder dar uma acordada. Tá bem... tá chovendo bastante aqui, não sei se dá pra ver. Deixa eu mostrar aqui. O cara tá com relâmpago e tudo mais ali. E vamos embora. A bota já tá bem encharcada, mas é assim, né? E aí, Tom? Tá tranquilo, não tá nem um dia hoje? Hoje é dia do desafio, vamos ver. A gente chega, uma hora a gente chega. Meu irmão, ó a cara de acabado que a gente tá, viu, bicho? Mas hoje tá complicado, tá só o pó mesmo. Vamos embora, terminar aqui o Red Bull e a gente já partir pra pegar esse trecho a menor quantidade dele noturno, né? Mais um posto de pedágio e a partir daí a gente não vai mais sair eu na frente não. Agora a gente vai junto e não tem mais necessidade. Falta uma banha nas 90km aí pra Curitiba e como tá chovendo bastante, aí é melhor que a gente saia junto. E a gente andou o máximo de tempo junto pra não ter nenhum problema. Então, de perando aí a gente vai sair pra pegar o último trecho da viagem. E hoje, né? De dia de hoje. Chegamos em Curitiba! Então, estamos aqui já nos dirigindo ao hostel que a gente vai ficar. Trânsitozinho já da cidade. 7 horas e 13 da noite. Então, é aquela hora de rush, né? O pessoal que tá trabalhando aí largou. Então, a gente pega esse engarrafamentozinho aqui no centro de Curitiba. Já vai estar chegando aqui. O Tom tá com o GPS ali já indicando o caminho. Então, a gente vai se posicionando aqui. Corredorzinho, às vezes, é meio fechado. Como a gente tá com alfoge, tem que se ligar pra não bater em ninguém, né? Porque, às vezes, você tá acostumado a pilotar no corredor. A gente tem que se lembrar que tá com alfoge lateral. E aí, a moto fica mais larga. E aí, a moto fica mais larga. Então, na realidade, a gente pegou a mesma hora de rush, né? Que é o povo largando do trabalho, 7 horas da noite. Mas ainda tá bom. Você que chegou nesse horário pior, é? Tô ligado. Então, vamos finalizando aqui o dia de hoje com a chegada aqui na cidade de Curitiba. Isso! Agradecer a você que ficou aí mais um dia dessa viagem aí pra Serra do Rio do Rastro. Amanhã a gente continua saindo de Curitiba para São Paulo via Rastro da Serpente. Então, amanhã você vai visualizar a estrada com maior quantidade de curvas do Brasil. Cara, então deve ser sensacional a gente fazer esse trecho. Claro que já agradecer ao pessoal da Honda por ter cedido aqui a scooter pra gente poder fazer essa viagem. Agradecer aos nossos apoiadores. Maravilha Motos, a Casa da Honda, Capacete Pils e seguro-duas-rodas.com.br Quer fazer seguro da tua scooter? Cara, vai lá, já pede uma cotação e o pessoal já te envia rapidinho. E se você não tá inscrito, já se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter. E quando a gente pode fazer um conteúdo como esse de uma viagem, é bem mais legal, né? Então, vamos embora. Muito obrigado por ter acompanhado até agora nesse vídeo. E a gente já vai chegar no hostel e eu já tô finalizando, tá bom? E amanhã você acompanha de Curitiba para São Paulo. Valeu! Um abraço! Ah, sim, muita gente pode questionar. Quanto foi a média daí? Ó, hoje a gente ficou com a média de 26,4 km por litro na SH300. Um abraço!